Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Carol me perguntam muito, Carol, se você fosse começar, quais empresas, em quais ações você investiria para receber dividendos? Nós vamos falar aqui qual é a minha opinião, mas antes, meu amor, eu quero te pedir o like. Por quê? É super importante para mim, tá bom gente? Por quê? Passa o vídeo, o YouTube entende que vocês gostam de mim, ou gostam dos vídeos, eu venho aqui, a gente fica horas e horas, né Catochi? Preso aqui, o Catochi não me aguenta mais me ver, tudo para montar um vídeo completo para vocês. Então, dá o like, estou te pedindo com muito carinho e agradecimento. Agora sim, Catochi, todo mundo quer viver de dividendos. Todo mundo, até os cachorros da rua. Até os cachorrinhos, por quê? Porque é maravilhoso, você recebe lá no teu mês, tum, 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 dividendos, e todo mundo quer ter uma aposentadoria melhor. Então, hoje, eu vou falar as quatro ações que eu começaria investindo. Olha a notícia que a gente trouxe, que infelizmente é uma realidade que acontece no Brasil, sobre pessoas que não se aposentam muito bem, não tem um conforto, não conseguem ter a independência financeira. Bota essa notícia na tela, Catochinho, por favor. Olha lá, mais de um terço dos aposentados continuam trabalhando, diz pesquisa. E nessa outra notícia, olha lá, estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. E infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros. Agora, você começa a pensar no seu futuro e começa a investir para que você tenha uma aposentadoria melhor, para que você tenha dividendos. E não passe por isso, meu amor, porque é isso que a gente quer aqui para vocês. É por isso que a gente traz tudo o que a gente pode, todo o conteúdo, para que você aí comece a investir. Agora, existem boas ações, existem ótimas ações com bons dividendos, bons fundamentos, é isso que eu quero te mostrar. Mas você não vai ficar rico investindo só na Bolsa, só em algum investimento. Você precisa trabalhar. Lembra? Trabalha duro, ganha mais e potencialize os seus investimentos. Você vai falar, Carol, eu vou receber dividendo agora, investindo 2 anos, vou parar de trabalhar? Não, você vai continuar trabalhando para que você ganhe mais e mais dinheiro e potencialize os seus dividendos. Agora, se eu começasse hoje por algumas empresas, atenção, se eu começasse hoje, não é recomendação de compra, com bons dividendos, eu escolheria 4 empresas para investir. A primeira empresa é uma do setor elétrico, que é ela, a Engie. A Engie Brasil é uma das maiores geradoras privadas de energia do Brasil. Com 55 usinas geradoras, a Engie tem capacidade instalada de 8.266 megawatts. Isso representa cerca de 6% da capacidade do país, com 90% da energia proveniente de fontes renováveis. A companhia também atua nos segmentos de comercialização e transmissão de energia elétrica. Trouxemos aqui o que é a Engie. O que é a empresa, o que ela faz, isso é muito importante que você saiba, meu amor. E eu não gosto só de trazer empresa, eu gosto de trazer fatos, argumentos, gosto de trazer indicadores da empresa. E uma das coisas que eu vejo muito é o resultado. Vamos ver aí o resultado, coloca pra mim na tela, meu menino de ouro. Olha só o que a gente vê. A Engie teve um lucro de 645 milhões no primeiro trimestre de 2022. E também, volta pra cá, quais são os indicadores da Engie? Será que faz sentido? Os indicadores? Será que são bons? Olha só os indicadores da Engie. Avalitem aqui, vamos deixar aqui um site pra vocês, gratuito. Tá, gente? Que é o Status Invest. E eu também, Catochinho, coloco aqui, uso fundamentos. Que é pra vocês aí de gratuitamente olharem esses indicadores. Olha só o que a gente vê da Engie. PL da empresa está em 20,46, ou seja, demoraria 20 anos aproximado pra você ter o lucro, pra você receber de volta o que você investiu na empresa. Carol, esse PL vai ser sempre igual? Não. Por quê, meu amor? Pode variar. Isso se o lucro estiver constante. Se a empresa tiver um lucro maior, varia ali o PL. A gente sabe que o PL pode variar. A gente vê aí também que ela entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,93%. Agora, outro ponto, coloca aí pra mim. O PVP está em 4,11 e o ROI da empresa está em 20,09%, como eu citei anteriormente. ROI, os investimentos que a empresa tem através dos investimentos dela. E aí, olha só esse outro gráfico. Vamos falar um pouquinho dos dividendos. Olha só o que a gente vê. A empresa, a gente vê o gráfico aí, pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 5,93%. Agora, vamos à nossa segunda empresa, que eu começaria. Quem será que é? É ela, o Banco do Brasil. Fundada em 1808, o Banco do Brasil foi a primeira instituição bancária do país e a primeira companhia brasileira listada em Bolsa em 1906. Atualmente, além da área bancária, o banco atua nos segmentos de investimento, gestão de recursos, seguros, previdência, capitalização e meios de pagamento volta pra mim. Banco antigo, banco antigo, desde 1808. Todo lugar a gente vê Banco do Brasil, não é não, Catochinha? Esse aí, você tem de quando eu nasci. Vai pra trás. Não, muito mais de quando você nasceu, menininho. A gente nem era vivo, menino de ouro. E o banco já existia. O banco que tá forte aí no setor agro, sempre é forte no setor agro, inclusive vem se digitalizando. Falei, certo? Digitalizando. Tá entrando com o pé aí também, se preocupando com o meio digital. Resultados, bota aí na tela, vamos colocar pra você ver. Banco do Brasil tem lucro de 6,61 bi no primeiro trimestre de 2022. Teve uma alta de 57,6%. Volta pra mim, é dinheiro, hein, Catochinha? É muito dinheiro. Será que o Banco do Brasil não gostaria de repartir uma parte dos dividendos muito grande com a gente? Claro, gente. Compradação, não se importaria. Com gosto aí. Agora, vamos ver os indicadores da empresa. Coloca aí que eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Coloca na tela. PL tá em 4,55, tá, gente? PVP baixo, de 0,63, indicando que tá com desconto nas ações. Um dividend yield de 9,45% nos últimos 12 meses. Olha lá o ROI de 13%, como eu falei antes, retorno que a empresa tem com os próprios investimentos. Então, volta pra mim. Empresa sólida, empresa que tem caixa, que se mantém com caixa, setor perene, banco. Todo mundo usa. Agora, qual será que é a terceira empresa que eu investiria? Não é recomendação de compra, ok? Aliás, Catochinho, quero saber, qual é a primeira empresa que você investiria na Bolsa? Vamos saber, Catochinho? Vamos saber. Primeira empresa que você aí investiria na Bolsa. Qual será que é? Será que bate com alguma das nossas? Não sei. Vamos à terceira empresa que é ela, o Banco Santander. O Banco Santander Brasil, ou simplesmente Santander, é do setor bancário. Atua no setor privado, possuindo foco no varejo. Ele é considerado o terceiro maior banco privado em atuação. Considera-se o Santander como o terceiro maior banco privado atuando no Brasil. Volta pra cá, a empresa é sólida. O Banco Santander vem apresentando bons resultados, bom pagador de dividendos. Mas antes também, vamos falar dos resultados? Põe aí na tela. Olha lá. Santander Brasil tem lucro gerencial de 4 bi no primeiro trimestre. Teve uma alta de 1,3% na base anual. Ou seja, volta pra cá, a empresa teve lucro. Mas, Catochi, não é milhões, é bilhões, né? Bilhões. O negócio é que é grande mesmo, né, Catochi? É um gigante, né? Muito dinheirinho rolando aí, viu? Muito, 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 muito. É muito dinheirinho. Agora, põe aí os indicadores fundamentalistas do Banco Santander. O que a gente vê? Olha lá. Pagou um bom dividendo de 11,25%. Olha esse gráfico que a gente trouxe de pagamento de dividendos, né? Dividendo constante, recorrente. Isso é muito importante. A gente olha que interessa ao Bolso dos Investidores. E agora, muda a tela e vamos olhar os indicadores fundamentalistas. Olha lá. O PL de 6,55. Um bom PL. PVP está abaixo de 1 em 0,91, mostrando que a empresa está descontada. E o ROE de 13,91. Agora, volta pra mim. Se você quer saber a quarta empresa, a última, antes eu vou te dar um recado. Meu amor, está na descrição um relatório completo da Nodicert. Eles que estudam, se dedicam, trazem aqui bons relatórios gratuitos, ó, na faixa, pra vocês lerem 3 ações de dividendos pra você investir agora. Quais serão que são essas empresas? Quais serão? 3 ações que pagam bons dividendos pra você investir agora. Relatório completo. A Nodicert, que é uma casa de análise incrível, está aqui. Clica no link e já vai ler esse relatório. Agora vamos à nossa quarta empresa. Setor perene também. Que é ela, você já deve ter ouvido falar muito, Porto Seguro. A Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro. com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Ela também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros, além de serviços. Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes. Volta pra mim. Tem muita gente que tem o Seguro Porto Seguro. Muita gente. Seguro Porto Seguro. Agora, vamos ver o resultado? Olha aí pra mim, coloca na tela. Porto Seguro 2022, o lucro cai 40,6% no primeiro TRI de 2022. Volta pra mim. Carol, mas não teve lucro. Carol, mas a empresa teve prejuízo. Calma, meu amor. Nós passamos dois anos aí, Catote. Muita gente teve que, infelizmente, largar os seguros. Agora, quer dizer que a empresa é ruim? Não. Foi um resultado. A empresa tem que ter outros resultados pra gente avaliar. Os indicadores. Mas, Carol, eu não vou investir nessa empresa porque ela vem um mês ruim. Um trimestre ruim. Calma lá. Vamos falar da empresa. Coloca pra mim essa tela, por favor. Aí, meu Catoche. Olha o que a gente vê dos dividendos, gente. Olha lá. Ela sempre pagou bons dividendos. Tá aí no gráfico. Ela, ó, analisando, ela pagou um bom dividendo de 8,05%. Veja, o gráfico recorrente. Teve um pico, mas ela sempre pagou bons dividendos. Agora, volta pra mim. Tivemos queda no lucro da empresa. O que eu vou olhar? Os indicadores. Será que perdeu o fundamento, a empresa? Será que a empresa, de repente, tá ruim por causa disso? Coloca aí na tela, por favor. L da empresa de 7,98%. Expliquei anteriormente o que é o PL da empresa. Na outra, se você esquecer, corre lá. O PVP de 1,22%. Tá um pouco acima de 1%, mas ainda acho que tá descontado assim. ROE de 15,32%. Meu amor, expliquei ali na empresa anterior. E o ROE que também expliquei, 10,76%. A empresa, volta pra cá, a empresa mostrando bons indicadores fundamentalistas. Dividendos recorrentes. Então, faz sentido. Eu tenho carteira. Catochinho, queremos saber qual é a primeira empresa que você, investidor, colocaria a sua grana. Comenta aqui embaixo comigo nos comentários. Agora, você que gosta de dividendos. Seguinte, tem um vídeo aqui. Tá no card. Três ações que pagaram uma bolada de dividendos. Quem será que são essas ações? Corre aqui e vai lá ver o vídeo. Certo, meu menino? Pode lá e vai lá. Assiste. Assista. O Catoch sabe, porque ele edita e ele sabe. Né, Catochinho? Eu tô vendo, já tô de olho. Um beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vô, Brasil! Fiquem com Deus. Quem investe, o futuro agradece.